Quer aprender a fazer essa gravata pet de festa junina? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Roda a vinheta! Nós vamos começar fazendo uma florzinha de fuchico na nossa máquina caseira. Essa máquina eu ensino a fazer aqui no canal. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. Eu estou usando uma fita de cetim número 9 cortada em 15 centímetros. Nós colocamos a fita na máquina dessa maneira e vamos franzindo ela desse jeito. Agora a gente vem com o fio de nylon 035 ou 030 e passamos ele por baixo dessa maneira e vamos dar nó como se a gente estivesse franzindo um laço. E a nossa florzinha de fuchico ficou desse jeito. Agora nós vamos partir para a gravata. Eu estou usando uma fita de gorgurão cortada em aproximadamente 23 centímetros com a ponta já feita. Nós colocamos ela na máquina caseira e agora nós colocamos a fita número 1 ou número 0 bem aqui. Essa fita está cortada em 60 centímetros. Agora a gente vem de novo com o fio de nylon passa por baixo e vamos dar nó como se estivéssemos franzindo o lacinho de novo. Agora a gente pega esse fio de nylon. o fuchico que a gente fez e vamos colar um círculo de 25 milímetros. E vamos colar na gravatinha. E foi assim que ficou a nossa gravatinha de festa junina. Se você gostou deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos e até mais.